Olá, eu sou o Alguinês, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como você pode usar um headset no seu celular. Claro, você vai precisar de um adaptador, beleza? E antes de começar, se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal, ative as notificações para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos e não esqueça do like aí para fortalecer o canal, beleza? Bem, quando a gente pega um headset, você pode observar que ele tem dois plugs. Tem um plug que geralmente vem na cor verde, outro na cor vermelha ou mais rosado. Um plug é para o fone de ouvido e o outro plug é para o microfone. Então assim, se a gente colocasse o plug do microfone na entrada do celular, será que não funcionava? Bem, não funciona. Isso porque os plugs do headset são plugs P2. Você pode observar que os plugs P2, ele tem duas listas no meio do plug e o plug P3, ele tem três listinhas. Então não vai funcionar se você pegar um plug P2 e colocar uma entrada P3. Felizmente, existem adaptadores, né? No caso, um adaptador P2 que converte para P3. Ele tem duas entradas fêmeas, no caso, você coloca os plugs do seu headset nas entradas. E a outra extremidade, a outra ponta, você coloca no seu smartphone, seu celular. Assim, onde eu posso encontrar esse cabo? Bem, você pode pesquisar aí em qualquer loja que tenha na sua cidade, loja que vende variedades, né? Principalmente eletrônicos ou coisas de informática. Se não tiver, você pode pesquisar pela internet. Se você não achar no Mercado Livre, claro que você vai achar. Mas se não tiver preto grátis, eu recomendo que você compre na Amazon. Inclusive, eu estou deixando os links aí na descrição do vídeo, para que você possa dar uma olhada aí nos cabos, beleza? Sim, quanto ao preço, eu acredito que você possa achar a partir de R$ 25,00 para cima. Apesar de ser bastante simples, o preço dele é um pouco salgadinho. Mas assim, será que vale mesmo a pena investir no cabo como este? Bem, se você tem um bom headset, se você acha que o microfone do seu headset tem boa qualidade e a qualidade do áudio também é boa, então, com certeza, vale sim o investimento. Então, é isso aí. Se você já usou ou está usando um adaptador como esse, me fala aí nos comentários como foi a sua experiência, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.